Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou dar 7 dicas pra te salvar na transição capilar, pra facilitar a sua vida e pra você não desistir. Transição capilar é um assunto que eu amo e que eu sempre falei aqui no canal desde os primeiros vídeos. Foi o que me motivou a criar esse canal aqui no YouTube, foi falar de transição, foi fazer mais pessoas se conhecerem, foi espalhar essa mensagem do cabelo natural e no vídeo de hoje eu reuni dicas que fizeram muita diferença na minha transição capilar e que eu tenho certeza que vai ajudar vocês também. Então já marca aquela amiga aqui que tá passando pela transição, compartilha o vídeo, clica em gostei, se inscreve aqui no canal, tá bom? A gente tá quase chegando em 500 mil inscritos e vamos lá. Dica número 1, diminua ou assim, corte realmente o uso da chapinha e do secador. Eu sei que uma das formas, né, de passar pela transição capilar é exatamente fazer chapinha ou escova pra poder minimizar as texturas, mas esse é um caminho que eu não recomendo muito, gente. Porque o uso excessivo de chapinha e secador mudam sim a textura do fio, mudam a textura do cabelo e muita gente acaba tendo que passar por uma segunda transição capilar por causa da escova e da chapinha, porque quando corta o cabelo ainda fica a diferença de textura entre o cabelo que tá nascendo e o cabelo que sofreu o dano contínuo da chapinha do secador. Além de que o cabelo em transição é um cabelo bem fragilizado, um cabelo danificado e a chapinha e o secador só vão acabar piorando esses danos, deixando o cabelo ainda mais fragilizado. Então vamos maneirar, deixa pra uma ocasiãozinha especial, mas no dia a dia evita. Dica número 2, pesquise, se informe, vire um expert em cabelo crespo cacheado. É muito comum que quando a gente decida entrar em transição capilar a gente não saiba nem como é o nosso próprio cabelo. A gente ficou tanto tempo refém das técnicas de mudança capilar que às vezes a gente não sabe como é o nosso cabelo. Eu não sabia como era o meu, porque quando eu era pequena eu tava sempre com o cabelo preso e logo em seguida eu comecei a alisar o cabelo e eu só tinha a imagem, a memória do meu cabelo solto já alisado. Então pesquisa bastante, tem muita informação na internet, aqui no canal mesmo tem vários vídeos sobre transição capilar. Eu vou deixar uma playlist aqui pra vocês. Aprenda, conheça os tipos de cabelo, conheça, veja referências de pessoas com cabelo crespo e cacheado, veja como que cuida, como que finaliza, o que é que você pode fazer, penteados, possibilidades. Isso vai te dar uma motivação incrível pra passar pela transição. Além de que com informação, com conhecimento você vai ter argumento pra conversar com outras pessoas, pra falar com pessoas que não estão entendendo o que é que tá acontecendo e por aí vai. Então informação é tudo. 3. Desconstrua a imagem de que seu cabelo é feio. Eu lembro que eu tinha muito medo de que eu fosse passar pela transição capilar e não fosse gostar do meu cabelo. Fosse achar que meu cabelo era feio, que meu cabelo não definia. Eu tinha vários medos que eu desconstruí pesquisando todos os tipos de cabelo. Eu comecei a pesquisar cada tipo de cabelo, ver antes e depois de diversas pessoas e eu descobri que não existe cabelo feio. Eu descobri que todos, todos, absolutamente todos os tipos de cabelo são lindos. Do mais liso ao mais crespo. Todos eles são lindos e combinam com a pessoa, porque foram feitos pra genética daquela pessoa. Não tem como seu cabelo não combinar com você. Ele foi feito geneticamente pensado em você. Então desconstrua esse medo de que cabelos são feios. Eu vou deixar aqui diversas fotos de pessoas lindas com mais diversos tipos de cabelo pra vocês verem que não existe cabelo feio. Existe preconceito, existe imagem limitada, existe uma falsa ideação de que o cabelo crespo é o cabelo feio e que o cabelo liso é o cabelo bonito. Isso tá mudando, isso tá muito melhor e o primeiro passo é que você mude isso em você, sabe? Acredite que seu cabelo é lindo, porque ele é. Não tem como ele ser feio, tá? Não tem como, eu te prometo. Dica número 4. Hidrate, hidrate, hidrate. Como eu disse pra vocês, o cabelo em transição é um cabelo já naturalmente danificado, naturalmente ressecado. É um cabelo que sofreu o diversos tipos de agressão. Muitas vezes o nível de agressão não tá só na haste capilar, está no couro cabeludo. Várias químicas de transformação em salões não adequados, acabam causando danos no couro cabeludo, fazendo com que temporariamente o cabelo que cresça já cresça danificado. Então hidrate muito o cabelo, pelo menos uma vez na semana faz um tratamento profundo, iluvando, mexe a mexe o cabelo, que com certeza o seu cabelo vai ficar cada dia mais bonito e saudável. Dica número 5. Use produtos específicos pra cabelos em transição. Essa é uma dica que muita gente esquece, mas que facilita muito o processo. Existem linhas de produtos já feitas e pensadas pra necessidade de um cabelo em transição. Com mais componentes proteicos, com mais componentes hidratantes, com óleos que penetram mais na fibra capilar. Tudo isso pra facilitar o tratamento é a recuperação do cabelo em transição. E mais do que produtos para tratar o cabelo, é muito legal usar os produtos pra finalizar o cabelo em transição, que é um cabelo que tem duas texturas, que tem uma dificuldade maior de manter o day after, que desfaz mais os cachos, que tem uma dificuldade maior de modelar. E existem linhas exatamente pensadas pra isso. Um exemplo maravilhoso é a linha de transição capilar da Todi Cacho. A linha é super completa, liberada, então todo mundo pode usar, quem faz as técnicas liberadas ou não. Não são testados em animais, tem um cheirinho maravilhoso e os finalizadores são incríveis. A linha tem um produto chamado gel creme transição capilar, que é uma combinação ideal de gel e creme, que vai facilitar muito na hora de finalizar o cabelo. Porque ele é um produto que hidrata bastante, porque ele tem os componentes do creme. No geral, a linha de transição capilar é uma linha bem hidratante, então ele vai deixar o seu cabelo maleável, mas vai dar aquela definição power no cabelo, porque tem o gel dentro do produto. E a linha também tem uma gelatina de transição capilar, que é a minha gelatina favorita da Salon Line. Ela é incrível, ela define e dá brilho sem deixar o cabelo duro. O meu cabelo hoje foi finalizado com esses produtinhos, então eu passei o gel creme e passei bem pouquinho o gel de transição capilar, porque senão ele definir demais e meu cabelo não fica com volume. Mas o cabelo fica muito brilhoso e, ó, bem maleável, bem macio. É um produto maravilhoso para transição capilar. Então, você já escolheu um produto, uma linha voltada para o cabelo em transição? Facilita muito, até porque a gente, num período de transição, muitas vezes não sabe nada de produto, né? Então, essa linha é muito boa, recomendo para vocês. Dica número 6. Você não é só o cabelo. Apesar de eu estar aqui fazendo um vídeo só voltado para transição capilar e na transição capilar a gente só pensar em cabelo, em pesquisar de cabelo, em entender de cabelo e estar preocupado com o crescimento do cabelo, você não é só o cabelo. Você é linda. Você é linda no seu todo, na sua completude. Aproveita esse momento para explorar outras áreas do seu corpo, outras áreas da sua mente, outras áreas do seu coração. Tira esse momento para pesquisar, sim, e aprender mais sobre o seu cabelo, mas também para desencanar um pouco dele. Então, explore seu rosto, explore acessórios, explore roupa, tá insatisfeita com o cabelo, capricha naquela maquiagem, usa um acessório diferente, coloca um batom que você nunca teria coragem de usar, experimenta, ousa, se descobre. É muito comum que o período de transição capilar seja um período de transformação geral, que você tem uma transformação como pessoa e não só uma transformação estética. E isso é maravilhoso, aconteceu comigo, aconteceu com várias pessoas que eu conheço e, assim, só tem a melhorar. É um nível de liberdade incrível. Você se sente tão poderosa, tão fortalecida por estar passando por aquela dificuldade que nada é de seguro. Então, eu desejo uma ótima transição capilar para vocês, aprendam muito, explorem muito, mas lembre-se que vocês são maravilhosos e perfeitas de qualquer forma, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal, me segue lá no Instagram, que é monanunesoficial, e até a próxima, tá? Um beijo, tchau!